Bem-vindos ao canal Hinos Inesquecíveis As confetas estão surgindo Até os filhos eles estão a encantar Muito breve, com poder e grande glória Virá nas nuvens o Santo Filho de Deus Pois jubilados com Ele iremos pra glória Pela vitória que Ele nos concedeu Nós não sabemos qual o dia que Ele virá Nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai Porém sabemos que Ele deve, Ele voltará E precisamos, preparados sempre estão Muito breve, com poder e grande glória Virá nas nuvens o Santo Filho de Deus Pois jubilosos com Ele iremos pra glória Pela vitória que Ele nos concedeu 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 Lá no céu não entram não, não entram não, não entram não Pois para entrar no céu é preciso ser cristão Existem muitos crentes que vivem a cultura Quando eles vão à igreja passam o corpo a confessar Na hora do testemunho estão rindo do irmão Quando mando eles pregar, eles dizem eu não vou não Não entram não, não entram não Poco o nome de cristão, lá no céu não entram não Não entram não, não entram não Pois para entrar no céu é preciso ser cristão Havia um pastor que possuía em ovelhas Um dia ao contá-las no rebanho uma faltou E com grande pesar o pastor chorou Saiu pelos montes a procurar A ovelha que do atrasco saiu Um jubiloso ele ficou ao encontrar A sua ovelha que não estava no redim Então colocou-a em seus ombros E ao redim alegremente ele voltou E ao redim alegremente ele voltou Se és ovelha desgarrada Do aprisco do Senhor A te digo nesta hora Por tua alma chora o bom pastor Volta hoje ao redim Onde Jesus está a te esperar Com os seus braços abertos Alegremente irá te abraçar Saiu pelos montes a procurar A ovelha que do atrasco saiu O jubiloso ele ficou ao encontrar A sua ovelha que não estava no redim Então colocou-a em seus ombros E ao redim alegremente ele voltou E ao redim alegremente ele voltou Pode alguém aqui me abandonar? Nesse mundo ruim e tão cruel Pode alguém destruir a minha vida Que Jesus Cristo não me deixa a léu Pode alguém aqui me perseguir E de mim podem também criticar Assim mesmo eu continuo a sorrir Porque Jesus virá me amparar Posso ser afastado de meus amigos Poderão me tratar como rancor Mas Jesus Cristo sempre está comigo Ele é meu cria, meu bom pastor Pode alguém aqui me perseguir E de mim podem também criticar Assim mesmo eu continuo a sorrir Porque Jesus virá me amparar Posso ser abandonado de meus pais Porém de Cristo eu não serei Que alegria continuo a alegria cantar De Jesus Cristo jamais deixarei Pode alguém aqui me perseguir E de mim podem também criticar Assim mesmo eu continuo a sorrir Porque Jesus virá me amparar Porque Jesus virá me amparar A estrada que estou a seguir A estrada que estou a seguir Porque Jesus virá me amparar Não vou ouvir quando ouço Porque Jesus virá me amparar Porque Jesus virá me amparar Porque Jesus virá me amparar E de mim me amparar Porque Jesus virá me amparar Jesus tombou-me pela mão Agora fico O inimigo não Temo ter orro Jesus me guia, ele me guia, companheiro Ele me livra do terrível tentador Jesus me disse, vinde a mim, ó pecador Eu sou a luz, então eu desfuso a ser Pois nas trevas e pecado eu pagava Mas meu Jesus teve compaixão de mim 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 Venha Cristo, ó pecador Ele está sempre a chamar Ele morreu numa cruz Somente pra nos salvar Sofreu tudo humildemente Você deve entender Deixa o mundo, ó pecador E vem pra Cristo viver Ele está sempre pedindo Dá-me o teu coração Ele quer te libertar Hoje da escravidão Quem não aceitar Jesus Do pecado é escravo sim Os escravos do pecado No céu jamais podem ir Ouve a voz que está chamando Venha Cristo sem tardar Ele está de convidão Para ir aos céus morar Hoje a oportunidade Faça agora a decisão Amanhã pode ser tarde Não terás mais Amanhã pode ser tarde 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 O meu irmão que neste mundo está a chorar Porque agora nada pode te alegrar Lembra o irmão quando estavas no Senhor Quando vivias em comunhão com o teu Salvador Este Jesus, ele deu a felicidade Um certo dia você o abandonou Hoje tua alma está chorando no pecado Por que não voltas pra Jesus, teu Salvador Ele ainda está esperando a sua volta Ao seu atristo novamente o conduzirá Por que não voltas hoje mesmo, meu irmão? E novamente plena paz tu gozarás 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 E novamente plena paz A Bíblia Sagrada Para mim é um livro de grande valor Porque ela me ensina a verdade Nela encontro as palavras do Senhor Oh, minha Bíblia Sagrada Oh, minha Bíblia eu jamais te deixarei Porque tu me ensina a seguir O caminho que Cristo salvou Tu és o livro dos livros para mim A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada É o livro que me ensina como devo andar Nela encontro palavras de vida eterna Vida eterna que Jesus Cristo nos dá Oh, minha Bíblia eu jamais te deixarei Porque tu me ensina a seguir O caminho que Cristo salvou Tu és o livro dos livros para mim O caminho que eu sinto é muito longo O caminho que eu sinto é muito longo Há espinhos onde tenho que passar Mas com Cristo seguirei até o fim Pois Ele comigo irá Eu bem sei que meu Jesus Jamais sozinho me deixará Eu caminho confiante Eu caminho confiante Ao fim da estrada eu vou chegar Todo perigo vou enfrentar Todo perigo vou enfrentar Eu caminho confiante Eu caminho confiante Eu caminho confiante Jamais sozinho me deixará E o caminho confiante Ao fim da estrada eu vou chegar Quero falar de um amigo Que deu a vida por mim Seu nome é Jesus Cristo Foi ele quem deu o fim A minha vida era triste Não vivo mais a chorar Transformo todo o meu ser Por isso vivo a cantar Neste amigo nasceu Pra ser o meu salvador Também numa cruz morreu Pra ser o meu Redentor Hoje ele vive na glória Vem breve, vem me buscar Desejo morar com ele Daqui não quero lembrar Se tua vida é triste Aqui só vive a chorar Não tem prazer em viver Cristo quer te transformar Ele espera por ti Venha hoje ao Senhor Verás que a tua vida Transformará pecador A tua vida é triste Você que vive neste mundo a bailar Existe alguém que por você está a esperar Este alguém um dia deu a sua vida Somente para a eterna salvação te dar Meu amigo ele está a te esperar Oh, venha hoje ele te transformará Somente por nós, grande dor, a minha cruz Crucificado pra nos dar a sua luz Este alguém que lhe refiro é Jesus Que para o céu, junto de Deus, ele nos contou Meu amigo ele está a te esperar Oh, venha hoje ele te transformará Jesus quer hoje a todos perdidos perdoar Venha depressa enquanto a porta vem testar Um dia a porta com Jesus será fechada Irá clamar, irá chorar, mas é tarde demais Meu amigo ele está a te esperar Oh, venha hoje ele te transformará Oh, venha hoje ele te transformará E aí